Fala galera, olha nós aqui de novo no DCS World com essa maquinona aqui na sua tela F4E Phantom F4E Phantom, pois é pessoal, mais um tutorial do F4, estava demorando né, como o pessoal tem postado pouca coisa do F4, principalmente o pessoal que produz esse módulo aqui e o manual ultimamente desse módulo aqui está meio complicado, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês, lá no fórum do DCS tem um tópico específico do AGM45, ele já tem alguns materiais bastante úteis para vocês, eu sugiro para aqueles que estão tendo dificuldade com AGM45, dá uma olhada lá, na verdade dá uma olhada aqui né, isso aqui é o meu pessoal, tanto é que a última postagem lá do dia, hoje é 17 do 8 né pessoal, eu não sei quando eu vou lançar esse vídeo, a última postagem que o pessoal colocou dúvida lá no dia 13, dia 13, dia 13, só que, só que, olha aqui é muito bonitinho, ele tem três módulos de lançamento, que é o Loft, o WRCS direto e o 45 WRCS, a princípio eles estão falando que esses três módulos está funcionando, mas não é bem assim não, o direto eu já postei um vídeo, então eu vou tentar postar, vou tentar não, vou fazer a postagem aqui do Loft, só que eu estava fazendo os pré-testes aqui e não gostei, qualquer coisa vocês dão uma olhada aqui no manual, no processo, na verdade eles falam que o processo Loft, que aqui está como, está traduzido aqui, peraí, vai, sai, inglês, o processo do Loft, tanto para a bomba, para e como o AGM 45, eles falam que é do mesmo jeito, eu estava fazendo o pré-teste e não foi assim que eu fiz, então eu vou fazer aqui para vocês dão uma olhada, peraí, eu acho que eu mostrei tudo, tanto é que eu fiz uma tradução bem grande aqui, mas esse aqui é do manual, você tem de colocar o IP, tem de colocar o ângulo, tem de colocar um cronômetro de corrida, deixa eu ver aqui mais, basicamente era para ser igualzinho, só que não é assim que está funcionando aqui não, por isso eu vou fazer aqui para vocês verem, vamos fazer no modo Loft, bora lá, naquela escama pessoal, gostou do vídeo, dá o joinha, se não gostou, pode dar o dislike, mas o principal, compartilha o vídeo, a maquinona aí, vamos levar a 4, aqui, ah é, lá no manual, você tem que prestar atenção nisso aqui, ó, o que deu, eu acho que tem a tabela é aqui, e aqui é a tabela, é, tem uma tabelinha, qual o nome que dá, que esse dia eu falei besteira aqui, é, é, buscadores, a tradução é buscadores, mas qual o nome que, em inglês que ele fala, como é que se pronuncia isso, cheque, cheques, cheques, é ruim, hein, quem mandou fugir da escola, vamos colocar em português, buscadores, vamos usar no SA8, pera aí, eu estou conversando fiado demais, pera aí pessoal, pera aí, pera aí, só conferir os buscadores aqui para certo, 49, mod 1, modo loft, ataque, se não me engano, já está prontinho aqui para vocês, eu tinha feito um pré-teste aqui, para a gente ganhar tempo, aí eu comecei a conversar fiado, só ali já foi 3 minutos, só mostrar o nosso alvo, é isso aqui mesmo, um S8, S8? é um S8, até que eu deixei um pontinho aqui, para ficar mais fácil de eu colocar o IP, bora lá, naquela esquema pessoal, gostou do vídeo, pode dar um joinha, se não gostou, pode dar o dislike, mas o principal, compartilhe o vídeo pessoal, se for possível, eu vou cortar algumas partes que não precisar aqui, para o vídeo ficar mais curto possível, naquela esquema, eu vou decolar, navegar, configurar o armamento e depois direcionar para o alvo, então não vai ser aqueles vídeos de short não pessoal, de um minuto, que o cara já está no ar e já está atirando, aqui não, nós temos que gerar a hora de voo, bora lá, let's fly, vamos voar! Beleza, beleza, nós aqui pessoal, vamos carregar a nossa missão, esse aqui vai ser o nosso alvo, hoje pessoal, essa é a intenção né, eu estou querendo até, a nossa aeronave aqui ó, deixa eu correr ali, eu estou até querendo atirar dois tiros, em vez de atirar quatro, que se errar, eu posso voltar e atirar de novo, que se eu atirar os quatro, como o pessoal tem o costume de fazer, e errar, porque é normal, que esse missão aqui não é preciso nem um pouco, mas deixa eu criar o IP rapidinho aqui pessoal, se não tiver o IP, eu vou ficar meio perdido lá, peraí, coisa rápida, peraí, peraí, eu sei que o vídeo está longo, mas tem que ter paciência, aqui não é vídeo de short não, é só criar um IP aqui, vamos colocar bem aqui, vamos colocar hashtag IP, beleza, é daqui para frente que eu não posso levar a tira, então a ideia é tirar o mais perto possível, peraí, e aqui, vamos colocar alvo, beleza, se não me engano, daqui lá tem sete quilômetros, deixa eu ver só um negócio aqui, para ficar esperto, isso, sete quilômetros, fez alguma coisa, é, então, eu tendo a atirar antes de cinco, é, ou eu atiro antes de cinco, ou ele atira em mim, então, eu vou fazer assim, vou atirar antes de cinco milhas, bora lá, já criei o IP, agora é só decolar, não, não, peraí, peraí, só pegar um negócio rapidinho aqui, aqui, navegação, editar, plano secundário, ADD, marque, olha o IP aqui, ó, vamos colocar o alvo, aqui, beleza, e aqui você sai, beleza, agora sim, pode decolar, aí, o resto eu configuro lá no celular, bora lá, aquela esquema, gostou do vídeo, dá um joinha, se não gostou, pode dar o dislike, mas o principal, compartilha o vídeo, pessoal, F4E Phantom, AGM-45, modo loft, let's fly, vamos voar! Sobe barata! grande pouso, dá duas trimadinhas, e aponta para o seu waypoint de navegação, no meu caso aqui, está a minha direita, pós combustão no máximo, gastando dinheiro do contribuinte, vou ficar a sete mil, eu tenho que navegar ali, porque eu tenho que configurar o resto do equipamento, pessoal, deixa só ele subir um pouco aqui, 4, beleza, deixa só eu pedir ele para ele ligar um negócio aqui, porque não é bobo, né? Contra-medida, vamos ligar esse aqui, para aproveitar e aumentar o som aqui, só ele apontar para a direita ele aqui, para eu configurar o resto do armamento, aguarde um instantinho aí, isso que não é vídeo de short, não, DCS-4E Phantom, tutorial de AGM-45, isso aqui eu posso ir ligando, nos iteio, deixa eu ver o que mais, delecionar o armamento, vamos virar para a direita aqui, espero que o som esteja bom, é mesmo parceiro, vamos dar um gás aqui, porque senão ele começa a chiar, para a direita, para a direita, para a direita, vamos ligar o piloto automático aqui, eu vou terminar de configurar o armamento, nosso alvo está logo ali à esquerda, piloto automático, beleza, 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 LOFT, ARM, deixa eu ver se eu configurei o resto ali, atrás do piloto, pera aí pessoal, vou pegar um ângulo aqui, 15 graus, 15 graus, aqui não mexe nada, esse aqui é 15 graus, no meu caso, eu coloquei, eu estava fazendo um pré-teste com 40, vou fazer com 30 agora, para não levar a tiro, esses botão analógico, é foda filho, ó, haha, Goiás, e aqui é a altitude do alvo, não sei se está funcionando, mas eu vou colocar assim mesmo, no meu caso é, qual a altura do alvo aqui, 2.500 e alguma coisa, beleza, a escala aqui é de 100, vou colocar 25, ops, 25, que daria, 2.500 e alguma coisa, então, aqui é 15 graus, vou colocar uma corrida de 30, altura do alvo, 25, vamos lá para frente, vou ver se eu consigo disparar, só dois, isso, isso aqui não vai mexer, que não tem nada a ver, esse aqui é para espaçamento, deixa eu ver o que eu mais preciso, pegar altitude, peraí, o alvo está a nossa esquerda aqui, vou ter de ligar o ADI, o TGT, eu acho que o nome não é esse não, isso aqui é assim, ADI, esse aqui é ADI, essa coisa aqui, que diz que tem de ligar também, deixa eu gerar isso aqui, ainda bem que é o nosso primeiro vídeo, vai vir mais vídeo aí, viu, vamos virar para a nossa esquerda, é só ele pedir para trocar o A-Pont, essa é a SWORD, F4E Phantom, AGM 45, modo loft, vamos ver se a gente pega esse caboclo aqui, está aqui de boa, em cima de uma graminha aqui, achando que a vida está ganha, já já vamos cortar o barato dele, todo mundo sabe que esses missos aqui, não é preciso né pessoal, precisão aqui é zero, é o que tinha na época, ou seja, aí se vira piloto, ae, está certo, vou me virar, vamos virar a nossa esquerda ali, deixa eu ver se eu tenho de mexer em alguma coisa aqui, mas não, 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 está tudo ok, vamos dar nosso tirinho ali, isso, o A-Pont é para a direita, eu vou para a esquerda, agora sim, vou pegar o IP aqui, para o secundário, aqui ó, mais ou menos 15, agora sim, vou ligar o armamento, DDI, ou ADI, esse aqui não lembro qual o nome, mas tem de ligar também, se não for, liga também, que não faz diferença nenhuma, agora é só esperar, opa, mané, só colocar um ângulo aqui pessoal, beleza, está tudo ok agora, ligado, 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 a partir do A-Pont IP, já estou dentro da área de alvo dele, beleza, estou no rumo, estou no rumo, a ideia é disparar só dois, viu, se eu errar, eu não tenho de cortar o vídeo, isso aqui é a distância até o IP, ó, dali para frente, eu vou levar a tiro, a ideia é colocar ele bem dessa área aqui, que aí eu já posso atirar, se vai acertar, é outra história, beleza, opa, pegou, não pegou, pegou, não pegou, está mais consistente, está mais consistente, o sinal, apareceu, opa, está consistente, está consistente, aí, está consistente, atirei, 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 4, 12 o'clock, SA8, 2, 11 o'clock, Olha o resultado Tá lá ainda? Vida a mãe Eu falei Pera aí, deixa eu ver onde ele tá ali Já vi, já vi, tá nesse rumo aqui Pera aí, deixa eu pegar ele Deixa eu ver se ele não levou só Escurachar Ih, nem chegou perto Meleca, o que que eu falei? Podia ter atirado os quatro, né? É, ia, ia Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Problema não, problema não Tô aqui só pra isso É por isso que o pessoal fala, ó Se tiver de atirar, atira tudo Porque é bem provável que Dos quatro, um vai chegar lá Tá certo Que distância que eu tô Beleza, vamos voltar lá Agora eu vou ter de ficar mais exposto Que é o que eu não queria, né? Calma, criança Calma, calma 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 Aqui ele tá, pra cá Mostra os dentes Vai, atira Vai, atira 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 Vai lá, filha Onde pegou Deu, hein? Pegou, hein? Pegou ou não pegou Dessa vez? Ah Acredita Pegou, filho Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí O que é que eu falo? Aqui, ó Pera aí, pessoal Alt mais C Não Alt mais V Alt mais C Aqui no mouse, ó Onde um dos mistos pegou, ó Um de ter pegado Próximo dele Pera aí Se eu tivesse disparado os quatro Garante que tinha destruído ele Um, é, por isso que eu falo Esse trem, ai, ai, disparou quatro mísseis Um, dois, três, quatro É, filha, é Nós tá empatado, né, parceiro? Só que eu acertei você Você não acertou eu Mané Onde um dos mísseis pegou aqui, ó Chegou próximo, eu sou Chegou próximo Chegou próximo É por isso que o pessoal fala, ó Se tiver de atirar, atira ali Onde pegou o outro mísseis aqui, ó Então eu tenho Um, dois Eu não sei aonde os outros dois Foi cair, né Que eu não tô vendo nenhum impacto Aqui perto Esse aqui já era Esse aí ele já era É, filha É aquela história Atira tudo, filho Não sei até dó de munição, não Conseguimos, né Onde ele tá ali Ah, esse aí já era Se eu tivesse outra munição aqui Eu jogava uma bomba na cabeça dele Ah, eu acho que ele tá ali, ó Eu acho Peraí Onde ele tá? Ixi, tá lá na frente Mané Acho que ele tá nessa área aqui Acho que eu tô vendo ele Acho Esse tem de acho é foda, né Ah, ele ali, ó Achei, achei Vou dar um zoom pra você Olha lá, ó Esse aí tá desabilitado Não tá destruído Aí você pergunta É possível Opa O que que foi isso? Peraí É possível o míssel destruir? É lógico que é É lógico que é Deu pra ver aí, pessoal? Qualquer coisa Faz um Dá um replay aí Pra vocês verem Como é que ficou a situação Eu queria disparar os quatro Mas Como vocês podem ver A probabilidade de errar É 100% Então o macete é No meu caso É que Isso aqui foi só um tutorial, pessoal Eu disparo dois Se eu ver que a coisa tá fácil Dispara os quatro Mas Quando a coisa tá meio assim Ah, não sei Não tô afim Desce essa hoje F4E Phantom Tutorial de AGM45 Modo Loft Naquela esquema, pessoal Gostou do vídeo? Pode dar um joinha aí Se quiser Se não gostou Pode dar um dislike Mas o principal Compartilha o vídeo Senão o YouTube Não distribui pra vocês Eu achei que ia perder A sustentação A hora que desceu ali Pro esquerdo Eu, hein É isso aí Valeu Fui Tchau Obrigado.